Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Por amor, Sua vida entregou Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Por amor, Sua vida entregou Como a flor machucada no jardim Mas a flor machucada no jardim Per Email, oração, humilhado é o que é Percebara no jardim Percebara no jardim Mas a flor machucada no jardim Percebara no jardim